Depois de destacarem a vitória da coligação Somos Madeira, Conselho Regional e Comissão Política do PSD, ratificaram por unanimidade os acordos do partido após as eleições de 24 de setembro. No âmbito do acordo governamental, o PSD Madeira e o CDS-PP Madeira reiteram a sua convergência política para os próximos quatro anos, comprometendo-se a construir uma maioria parlamentar estável e sólida, que ao mesmo tempo garanta um governo legítimo, coeso e capaz de continuar a assegurar, entre outras prioridades, a defesa intransigente da autonomia e dos interesses de todos os madeirenses. Os dois órgãos do partido ratificaram também o acordo de incidência parlamentar com o PAN. Ambas as forças políticas comprometeram-se a respeitar, ao longo dos quatro anos da legislatura, todos os pressupostos definidos em matéria de estabilidade e equilíbrio orçamental, assim como os relativos à sustentabilidade financeira da região, assegurando a aprovação e execução de um programa de governo, construído com base nas prioridades da coligação Somos Madeira, e no qual constam as prioridades do PAN Madeira já anunciadas. O secretário-geral do PSD Madeira acredita no cumprimento destes acordos para os quatro anos de legislatura. Estamos confiantes e pensamos que é para os quatro anos. Se não fosse para os quatro anos, não havia acordo, nem o PSD assinava o acordo. Sobre a situação interna do PS Madeira, José Prada diz não comentar a vida dos outros partidos.